Eu não queria contar essa história dessa forma, né? Mas depois da internação da Maria, por causa do acidente, ela descobriu que deu um câncer, um câncer de mama. Gente, por que ninguém contou isso pra Luna ainda? A Maria não quer. Ela pediu pra que não contasse nada sobre essa doença pra Luna. Nada. Hoje, como é que pode uma coisa tão importante estar acontecendo com a mãe da mulher que eu amo e eu não contar? Vou zoar.